Boa tarde, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Tudo beleza. Calorzinho. Calorzinho não, calorzão ou calorão para ser mais correto. Aqui nós não passamos. Calorzinho. 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 A todos vocês aí que, mesmo durante o período que estávamos sem vídeo, compareceram aí no canal, fizeram seus comentários, participaram dos vídeos antigos, compartilharam os vídeos antigos. Aos novos inscritos aí, muito obrigado, de coração mesmo. Alguns comentários aí que fazem que a gente sinta prazer em filmar aí o nosso dia a dia, pra poder compartilhar um pouquinho dessa emoção que é andar de moto com vocês aí. Certo, então, de coração mesmo, muito obrigado aí a todos vocês que estão sempre aí participando. Pra quem está chegando agora no canal, quiser conhecer também aí as outras redes sociais do Vale Onze Oficial, é só procurar aí do Vale Onze Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Temos uma nossa rede social pra aproximar a gente aí das pessoas que estão sempre chegando. Certo galera, então vamos que vamos, vida que segue, bichinho, bichinho. Certo galera, na pista, ali é um bicho morto. E é isso aí É galera, eu não apertei direito a câmera aqui Acho que agora ela não mexe mais E é isso aí Vamos que vamos galera Finalizar esse videozinho Muito obrigado aí mais uma vez De coração Trechinho aí só pra gente Voltar a colocar nosso papo em dia Valeu Obrigado então mais uma vez E aí 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 E aí